Esse é o dia-a-dia de um casal nômade na estrada. Caminhando, sem saber o destino. Já completaram sete meses que nós caímos na estrada juntos e hoje viemos aqui para contar um pouquinho dessa aventura. Essa baita ideia de querer viajar ao Brasil começou há um ano atrás, quando eu disse... Meu, a gente tem um brasileiro inteiro para conhecer. Dois meses viajando juntos. Uma Bahia. Uma Bahia. Quando se trata de viajar em casal, tudo pode acontecer. Tô seguindo a carona aí já. Bora lá, bora lá. Começou a churrar. Viajar em casal é como se aventurarem em uma trilha desconhecida. Cada passo é uma nova descoberta e uma oportunidade de fortalecer cada vez mais a parceria. Assim como o mar, o amor tem as suas ondas. Às vezes, vocês precisam remar juntos para enfrentar os desafios e aproveitar as maravilhas que a vida dois oferece. O que a gente não faz para gravar conteúdo para vocês do Planeta 8B65? Errou! A vida de casal em um mochilão tem lá seus desafios. E claro, nem tudo são flores. Perrengues, né? Perrengues. De viagens. Mas são os perrengues que transformam os momentos difíceis em histórias hilárias. Ah, que legal! E cada dificuldade superada fortalece ainda mais a conexão. O primeiro perrengue que eu ia dormir na rua mesmo, sem saber eu estava dormindo. Esse está sendo o nosso escritório hoje. E não se esqueça, sempre comunique o que você deseja no relacionamento. Uma batata, uma cenoura, uma cenoura, uma cenoura, uma cenoura e uma alface. Assim como uma canção, o nosso amor cria uma melodia única. E juntos, dançamos no ritmo dos momentos inesquecíveis. De baixo para cima ou de cima para baixo? Uh! O perrengue não sabe nem em que direção começa e a rir. Ah, e os momentos inesquecíveis que vivenciamos juntos. Essas memórias são tesouros que ninguém pode tirar de nós. Viajar em casal é uma grande jornada. E essa jornada cria laços eternos. Ah, não foi dessa vez!